Opa Cato Cidadão A vida inteira, planos, são incríveis, trama-los do sol A boia de poesia, tecnologia, baralhos do sol Opa Cato Cidadão, opa Cato da civilização Opa Cato Cidadão, opa Cato da civilização Opa Cato Cidadão, te chamei a atenção, não foi à doa não Sem inimigo da utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não E trazer a vida inteira, planos, são incríveis, trama-los do sol Apoiado em poesia, tecnologia, baralhos do sol Pra que tanto atender, tanto tempo pra perder Qualquer coisa que se queira saber querer Tudo bem de simpação, de vez em quando é bom Misturar o brasileiro com o alemão Opa Cato Cidadão, opa Cato da civilização Opa Cato Cidadão, te chamei a atenção, não foi à doa não Sem inimigo da utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não E trazer a vida inteira, planos, são incríveis, trama-los do sol Opa Cato Cidadão, te chamei a atenção, não foi à doa não Pra que tanta sujeira, nas ruas de noção Qualquer coisa que se sujeira, tem que limpar Se você não gosta dele, diga logo a verdade Sem perder a cabeça, perder a amizade Opa Cato Cidadão, opa Cato da civilização Opa Cato Cidadão, opa Cato da civilização Opa Cato da civilização Opa Cato da civilização